Tchau, Misty, você é muito fofinha, eu gostei muito de você. Tchau, gala. Dá tchau para as visitas. Um beijo, querida. Dá tchau para as visitas direito. Tchau, Luba. Um beijo. Mas eu não quero pôr a caixa logo na porta. Oi, gente. Eu vim aqui rapidinho dizer que essa música fez com que o vídeo fosse desmanetizado. Então, para isso não acontecer, eu vou cantar aí em cima do vídeo, tá? Então é isso, continuando com o vídeo. Tchau. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu sou ninguém. Eu sou uma xerinha. Oi, gente. Não, você pode estar lá em cima, só porque ele está bonito. O quê? Não, eu falei. Posso, não acho que esse bagagem está mais comprado? Pode, espera lá. Nossa. Seguinte, todo vídeo vai ter que tomar cambalhota sua. Todo vídeo? Todo. É um a cada uma semana e meia, mais ou menos. Estou bebendo água. No último vídeo do canal, eu aprendo a dar uma cambalhota direto, tá? Ai, que ritinho. O que você está achando disso? Uma bosta, né? Eu quero ir para que elas dormirem, só eu. Tem uma sacola ali. Tem uma sacola. Vamos ver o que tem? Vai. R$49,98. Comprou um computador, ó. PC. X. É o 10? É tipo Apple, iPhone? Acho que é. Out. Isso é carro? É um automóvel. Cielo. É o... É o nadador. Ah, meu Deus. É os membros. Ah, oi, membros. Mãe, dá oi para os membros do... Ixi, calma. Eu quero saber que não. Dá oi para os membros dele. O cara está aqui todo mundo. O cara está aqui todo mundo. Mano. 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 Música Ai caralho Isso deve ter ficado muito bom Música